Olá bonequinhas lindas do meu Brasil e do mundo, vim fazer mais um vídeo de comprinhas do mês, né? As comprinhas do mês de março, né? Basicamente foi coisa de cabelo, né? Um pouquinho de coisa de pele. Vou mostrar dois produtinhos que eu comprei, na verdade, em fevereiro, que eu esqueci de botar no vídeo, esqueci de trazer, né? Eu tava tão atolada de coisa aqui que eu fiquei de mostrar aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, eu vou pedir pra você já dar o seu like no vídeo e se inscrever nesse canal se você ainda não está inscrito. Então vamos lá! Na verdade, é um produto só que eu comprei duas caixinhas no mês passado porque é de uso contínuo. É o Imecap Colágeno Verisol. Ai, meu Deus! É relativamente novo, tá? Foi lançado tem poucos meses e eu tô fazendo uso contínuo. Eu sou super fã de nutricosméticos. Eu acho importantíssimo a gente cuidar da pele e do cabelo também, de dentro pra fora, né? Volta e meia eu falo isso aqui com vocês, nos meus vídeos. Eu faço questão sempre de deixar claro que eu sou uma pessoa pró-saúde, que pratico atividade física, que sou a favor da boa alimentação, né? E sou muito a favor da gente usar os nutricosméticos pra cuidado com pele e com cabelo também. Na verdade, o Colágeno Verisol também ajuda aí na densidade dos fios, né? Também no crescimento dos fios. Então ele não só é benéfico pra pele, como é pro cabelo também. E esse suplemento aqui, gente, eu gosto muito porque além do Colágeno Verisol, né? Que é o específico que atua na pele, no cabelo e nas unhas. Ele tem também o ácido hialurônico, que também é fundamental aí pra saúde da nossa pele, né? Pra hidratação e elasticidade da nossa pele. E tem também a arginina, né? Que ajuda o nosso sistema imunológico. E vitamina C. Na verdade, tem mais coisa aqui, tá? Na composição dele, mas eu não vou falar tudo, senão o vídeo fica muito longo. Depois eu faço um vídeo específico de análise dele. Tá? E a vitamina C, ela ajuda na absorção aí do Colágeno, né? Ela é fundamental pra boa absorção do Colágeno. Então eu acho um suplemento muito completo. A gente pode até tomar em outros suplementos, mas aí você tem que tomar a vitamina C junto, né? E eu percebi que sairia mais barato comprar esse suplemento, já com tudo que eu preciso aqui, do que ficar mandando manipular ou comprar suplemento todo separado, tá? Até porque eu comprei pela Droga Raia e tinha cupom, tá? Pelo menos no mês passado. Esse mês eu não consegui, senão eu já teria comprado mais aí pra garantir os próximos meses, né? Ele tá quase 80 reais, tá? Hoje eu vi, se eu não me engano, 72 reais, mas já vi a 79 também. Eu paguei menos do que isso. Agora eu não lembro quanto eu paguei porque foi no mês passado, tá? Mas eu queria mostrar pra vocês porque eu acho muito bom esse suplemento e sou muito, muito a favor de nutricosméticos que eles são geralmente mais eficazes até do que os produtos que a gente aplica diretamente na pele e até no cabelo, né? Os que foram realmente desse mês. Vou começar falando dessa linha aqui que eu já fiz até resenha, né? A Hidra e Alurônico da Elcev, né? Tem aqui o shampoo, o condicionador. E eu esqueci de pegar a máscara, gente. Tá lá atrás a máscara. O creme Hidra preenchedor. Esse aqui eu não fiz resenha ainda. Vou deixar pra fazer a resenha dele junto com o creme noturno. E a máscara, né? Que tava ali atrás. Esqueci de trazer pra cá. É muita coisa, gente. Às vezes eu fico confusa. Adorei. Adorei a linha, tá? O condicionador, a máscara, o shampoo. Foi uma boa surpresa, né? Inclusive por ser produto de farmácia, por ser produto essencialmente hidratante. Eu acho ótimo a gente ter produtos que são só hidratantes, que não tem nada de reconstrução na fórmula. Eu acho importante a gente ter esse tipo de produto em casa pra aqueles momentos que a gente não quer ter o risco de sobrecarregar o cabelo. Ou que o cabelo já foi sobrecarregado aí com reconstrução. Eu acho muito, muito bom. Realmente são produtos muito coringas. E que dão um efeito muito bonito no cabelo, né? Falei aí na resenha o brilho que deixou no meu cabelo, né? Brilho, maciez. Realmente gostei muito dessa linha. Eu comprei alguns produtos de Kerastase esse mês. Mas eu basicamente, eu acho que eu já tinha praticamente tudo da Kerastase. Pelo menos tudo que eu queria, né? Da Kerastase. Eu acho que eu já tô finalizando a era Kerastase, né? Na minha vida, porque meu cabelo já não tá tendo, assim, mais tanta necessidade de tratamento muito intenso. Mas é claro que, né? Dá pra usar, né, gente? Desde que não seja produto realmente indicado pra cabelo muito danificado, né? Que não é mais o caso do meu cabelo. Né? Por exemplo, hoje em dia eu já não consigo mais usar o shampoo Terapiste. Eu só consigo usar, assim, depois de usar tonalizante mesmo, assim, dá uma sobrecarregada, né? E foi o shampoo que eu mais amei quando meu cabelo tava muito danificado, entendeu? Então, agora eu até consigo usar Kerastase, né? Que é uma pergunta que me fazem. Porque as pessoas veem que eu tenho muita Kerastase, né? Tem a minha torre de Kerastase ali atrás. Eu tenho muito Levin. Muito shampoo também da Kerastase. Gente, não uso com frequência. Não uso todo dia, tá? Kerastase só dá pra ser de vez em quando. Se não, sobrecarrega, sim, o cabelo, tá? Então, sim, eu tenho muita Kerastase. Mas eu não faço uso diário de Kerastase. Meu cabelo realmente não aguenta. Então, eu preciso de produtos intermediários e preciso de produtos até fraquinhos também. De farmácia também, inclusive, preciso. Porque meu cabelo agora sobrecarrega fácil, tá? Só pra deixar claro que as pessoas acham que o meu cabelo só vive de Kerastase e não é bem assim, né? Bom, então eu peguei o shampoo Ban Force Architect, né? Que é a linha que eu tava querendo ainda. Reconstrutora. É o menos reconstrutor da linha Resistance, tá? Peguei também a máscara. Eu peguei a máscara primeiro numa promoção, depois apareceu uma promoção do shampoo. Aproveitei. Já testei a máscara e o shampoo e adorei. Mas, obviamente, que eu vou fazer resenha aí pra vocês, né? Bom, também peguei esse Ban à Pré Soleil, né? Que é um pós-sol. Mês passado eu já tinha comprado a máscara. Então, esse mês eu comprei o shampoo e o Livin, né? O shampoo eu ainda não testei. O Livin eu já testei algumas vezes e gostei bastante, viu? Então, é um pós-sol. Na verdade, eu acabei não pegando sol, né? Eu achei que eu ia começar a pegar praia agora direto, né? O verão. Mas aí, gente, com essa pandemia, com essa coisa de distanciamento, praia fecha, praia abre. E aí, eu não consegui pegar praia ainda, né? Finalmente, peguei o Livin Pro Longer. Tô usando ele direto agora. Gostei muito, gente, desse Livin. Inclusive, do cheirinho dele. É muito gostoso. Usei hoje mais cedo, tá? Obviamente, eu não vou ficar falando muito aqui porque vai sair resenha. Mas, podem saber que tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu gostei bastante. Peguei esse shampoo aqui, Solar Sublime. Eu, na verdade, já tinha um dele, tá? Já tinha comprado um tempo atrás. Mas, pra conseguir pegar o Força Arquitet com desconto, eu teria que pegar outro produto pra conseguir ativar o cupom. Então, acabei pegando outro desse shampoo que eu adoro. Eu só não sou fã, assim, do cheiro dele, sabe? É um cheiro frutado, assim, né? De fruta. De pêssego. Não sou muito fã do cheiro, mas é um shampoo que eu acho maravilhoso, tá? Shampoo e máscara. Também vai ter resenha ainda. Então, acabei pegando ele, né? Porque é um shampoo que eu tenho certeza que eu iria gostar. E porque todos que tinham lá disponíveis em promoção também, eu já tinha. Então, esse aqui é um dos que eu gosto muito da L'Oreal. Mais um shampoo que eu peguei esse mês foi esse Moroconoil. Que é um shampoo, na verdade, de uso diário. Eu fiquei doida pra pegar esse shampoo quando eu descobri que ele é de uso diário. Porque eu tava querendo um shampoo realmente bem hidratante, sabe? Pra poder usar todo dia. Eu acho que é o tipo de produto Coringa. Eu amo o cheirinho, né? Então, eu falei, ah, vou nele. Consegui um descontinho bom. Promete também ajudar a manter a cor dos fios, né? Vocês sabem que eu uso tonalizante preto. Muito embora, gente, eu nunca tenha visto, assim, meu cabelo desbotar, não. Eu acho até muito difícil meu cabelo desbotar. Mas a gente sabe também que eu uso muito produto que também ajuda a manter a cor, né? Então, fica até difícil dizer que se é a qualidade do tonalizante, né? Até por ser tonalizante preto. Ou se tem bastante ajuda aí também dos produtos. Tá? É muito denso. Esse shampoo, ele é mais denso do que eu imaginava. Mas gostei bastante, viu? Apesar de ser de uso diário, eu não tô usando ele todo dia. Eu tenho usado mais o da Elcev, que eu falei com vocês. E outros de farmácia mesmo, né? Vamos economizar, né? Porque é carinho. Mesmo tendo tido desconto, é carinho. Então, eu não tô usando todo dia, não. Mas quando eu uso a máscara aqui da linha, eu uso ele antes. Esse mês também peguei mais Eudora, gente. Shampoo, condicionador, na verdade, toda linha, né? É... Cauterização dos fios, que foi lançamento. Já usei, adorei. Eu só não usei aqui o... Esse serum, tá? Que ele é ativado com calor. A gente esfrega na mão e ativa esse serum. Eu realmente só não testei ele. Adorei, tá? Usei só o condicionador também. Eu acho que foi o primeiro condicionador que eu testei, assim, sozinho no meu cabelo, sem máscara. Sabe que eu sempre falo aqui que eu não consegui usar só o condicionador. E foi o primeiro que eu testei só o condicionador e deu certo. Eu fiquei tão feliz, tão feliz que meu cabelo ficou tão lindo, gente. E testei a máscara depois também. Adorei, tá? Só falta usar o serum, mas eu acho que realmente eu vou gostar bastante, viu? Por tudo que eu tô testando da Eudora aqui. Gente, até agora, tudo que eu tô testando, eu tô gostando, tá? Eu aproveitei, né? Nessa compra também da Eudora. Peguei esse lápis para sobrancelha, porque eu já tava precisando de um lápis pra sobrancelha. O meu tava no finalzinho dessa Eudora Soul. Porque eu ouvi falar muito bem, né? Eu entro em canais aí de youtubers de maquiagem. Eu assisto bastante, eu gosto bastante também, né? Muito embora eu não seja essa pessoa de fazer maquiagens super elaboradas, eu gosto bastante de assistir, sabe? E aí eu ouvi falando bem, né, dessa Eudora Soul. E resolvi, aproveitei pra pegar também, né? Já que eu tava fazendo minhas comprinhas lá no site da Eudora. Aí veio de brinde. Eu ganhei os brindezinhos nessa compra. Vem esse batom aqui, Turbo Color, né? Também dessa Soul, Eudora Soul. Com um rosa aqui. Eu adoro batom rosa, gente. Mas por incrível que pareça, ainda não usei, né? Porque, gente, pandemia em casa, né? Eu só tô usando maquiagem, né? Aqui com vocês, né? Assim, pelo menos batom, né? É... Base, com protetor eu até uso e tal. Por causa da luz aqui. Mas de batom... É só... Só aqui pra vídeo mesmo, nesses tempos. Aí veio também essa gota aqui dourada, tá? No triouro. Eu já tinha comprado ela quando eu comprei essa linha aqui, né? Ela veio no kit, né? Na verdade, comprada, né? No kit. E dessa vez eu ganhei nessa compra, né? Uma gotinha dessas. E veio também de brindezinho essa... Essa necessaire aqui, tá, gente? É... Bonitinha, rosinha, né? Da Eudora Ciage. Então gostei mais dos brindes desse mês, da Eudora. Também comprei aqui reposição, tá? Porque eu até mostrei no vídeo de acabados, né? É... Que foram os últimos acabados. Fiz reposição desse shampoo esfoliante Hair Growth da Listafers, né? Vocês viram que acabaram, né? Mostrei no meu vídeo de acabados. Gente, tô vendo agora, tá aqui. Ih, gente. Será que vem assim? Vem vazio mesmo? Eu não reparei na primeira vez que eu comprei, não. Mas enfim... Mas enfim, hein? Beleza na web. Quando eu for na farmácia, eu vou olhar. Vou pegar um. Quando eu for em loja física, em farmácia, eu vou pegar um. Vou olhar. Assim mesmo. E comprei também reposição também dessa vitamina C com ácido hialurônico, tá? Vitamina C a 15% mais ácido hialurônico da Adcos, né? Que também terminei no último mês, tá? Nossa, me apaixonei por esse produto. E recomprei. Mesmo eu sempre falando que é pra gente ficar trocando. Eu sempre troco de produtos, mas eu gostei tanto, 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 que eu resolvi continuar mais um tempo, tá? Com essa vitamina C aqui, ácido hialurônico. E eu vou fazer resenha desse produto aqui, gente, que eu achei muito bom. Bom, gente. E nessa compra, né? Na Beleza na Web, veio esse Bio Oil aqui. Uma amostra, né? De Bio Oil. Tô abrindo aqui agora. Vem aqui mostrando, né? Explicando como você deve usar, o que que tem. Achei interessante. Eu gosto bastante de Bio Oil, tá? Eu tenho aqui sempre em casa. Uso bastante. Na verdade, mais pra prevenção mesmo do que pra tratamento, né? Porque tratamento, assim, de estrias, pelo menos antigas, é mais complicado, né? Tem que ser tratamento mais invasivo. Bom, e pra finalizar, eu comprei também esses dois lápis aqui de contorno labial, tá? Comprei numa loja de cosméticos aqui perto, na esquina da minha casa. Babela Femi Cosméticos. Ah, gente. Falei que eu tinha gostado de tudo. Não gostei, gente. Gente, aqui, quando eu testo aqui, ó, ele aparece uma corzinha, mas no lábio... Uma corzinha bem de leve. Ai, fiz mal aqui, né? Aqui, ó, ele aparece uma corzinha bem de leve, mas quando eu tento no lábio não aparece nada. Nenhum dos dois, né? A sorte que foi baratinho. Eu já tentei bastante. Aqui, aqui se forçar um pouco vai, mas no lábio eu não consigo. Eu fico aqui passando, passando várias vezes. Não aparece absolutamente nada, entendeu? A sorte que foi baratinho, né? Mas mesmo assim, não é porque é barato que eu gosto de jogar dinheiro fora, né? Se eu compro algo, eu quero que funcione. Mas não curti muito, não. Sempre que eu for nessa loja de cosméticos aqui, ela tem muita maquiagem baratinha, sabe? E eu gosto de vez em quando de comprar algumas coisas pra testar. Porque tem vezes que dá errado, mas tem vezes que eu acabo descobrindo, assim, coisas que eu adoro, né? Então eu sempre tô comprando alguma coisinha ou outra aí pra testar, né? Mas não é sempre que a gente acerta, não. Bom, gente, então é isso. São esses os produtinhos aí do mês de março, tá? Gostei de quase tudo, né? Só porque eu falei que era tudo. Eu tinha esquecido desses dois. Mas basicamente os produtos de cabelo, eu gostei absolutamente de todos, né? Testados. Então é isso. Eu vou pedir pra você que já chegou até aqui no vídeo pra dar o seu like se você ainda não deu. E pra se inscrever nesse novo canal da Bonequinha Inteligente se você não tá inscrito. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima.